Jandira Fegali, 6555 Sou autora da emenda constitucional que permite aos profissionais da saúde acumular dois empregos públicos. Uma grande vitória que beneficiou a população, pois ampliou a assistência nos postos e hospitais. Quero voltar à Câmara dos Deputados para defender o SUS, todos os profissionais de saúde e contribuir na aprovação da jornada de 30 horas para enfermagem. Jandira Deputada Federal 6555